Beleza, quem fala é o Renato Garcia, trouxe mais uma linda aqui pra vocês E bom galera, hoje eu trago a linda, as lendas né mano Ai, são mais de uma, que eu já tenho uma árvore amaldiçoada velho A árvore que cresce em cada ano, 40 metros de altura velho Ele aqui, morreu um moço aqui velho, enforcado, um senhor de idade com 64 anos Ele morreu, ele nasceu em 1970, mano, e ele morreu em 2010, tá ligado Mano, ai vocês vão falar, mano, por que ele se matou? Porque aqui era a casa dele, e aqui vivem várias, 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 várias caveiras Que ele via de madrugada, então ele, tipo assim, foi uma morte, não foi tipo assim Foi uma morte pressionada, tá ligado Parece que eu ouvi dizer que as caveiras que mandavam ele, tipo assim Matar animais, ele matar, veio ter que uma noite ele acordou E ele acordou uma noite, de madrugada E veio uma voz na cabeça dele e se mata Daí ele se matou, ele pulou lá, lá de cima, aqui embaixo velho Então, vamos entrar aqui na casa dele, mano, dá muito medo velho Nossa, já encontrou uma caveira aqui velho, nossa velho Mano, aqui já tem o dedo, dedo grande Que só encosta aqui, mano, o cara morre velho Aí aqui também tem a caveira preta Mano, essa caveira pega fogo às 10 horas da noite, começa já Vozes, barulho Mano, como que a gente vai sair daqui velho? Ajuda aí, Léo Léo Mano, cadê o Roma, velho? Roma aí, Miguel, Miguel, cadê velho? Tiago, mano Mano Caramba, velho Como que eu saio daqui, velho? Vamos, mano, cadê, velho? Só tem caveira aqui, mano Vai, vamos destruir essas lendas, mano O que que tem aqui, ó? Cabeça seca, vamos destruir, velho Vamos destruir isso aqui Mano do céu, velho Como que eu saio daqui, mano? Como, velho? Como, velho? E agora, mano? E agora, velho? Mano, velho Mano Tiago, ajuda aí Tiago, ajuda, Tiago Mano, tá aparecendo mais e mais, velho Mano, mano Vamos tacar fogo nessa casa, velho Vamos tacar fogo, mano Não, Renato Mano Velho, Tiago, ajuda aí, mano Miguel, Roma Ajuda, mano Ajuda, velho Socorro, Marcelo Tá pegando fogo Mano, eu vou morrer, velho Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, mano Eu vou morrer, velho Mano, eu vou morrer, mano Socorro, velho Socorro Como que eu saio daqui, velho? Como, mano? Eu vou ficar preso, mano Mano Tô sentindo falta de ar, velho Mano Corre, mano Corre, velho Mano, mano Aqui tem o que, velho? Aqui tem sangue, mano Muito sangue, velho Não, mano Não, mano Não O que tem aqui, velho? Mano Corre, velho Corre, aqui tem muito sangue Vamos ver aqui em cima, velho Corre Mano, tá pegando muito fogo, velho Mano Socorro, velho Socorro Socorro E agora Ah, meu Deus Mano Mano, socorro, velho Tiago, corre, Tiago Mano, vai pegar fogo a casa, velho Vai explodir Corre, mano Corre, velho Roma Roma Corre, Roma Corre aqui pra cima, mano Vamos ver aqui, velho Falta de ar, velho O que que tava escrito aqui, velho? Mais sangue, mano Mais sangue, mais sangue Mano, não dá, velho Não dá mais, mano Não dá, velho Ai, meu Deus, velho Tô sem falta de ar, mano Mano, começou a pegar fogo daqui, velho Do nada, mano Mano, vai espalhar fogo, velho Vai espalhar fogo, velho Mano do céu, mano Ai, velho Vai começar a pegar fogo, mano E as lindas, mano Socorro Ela foi muito suada, velho É isso que fez ela pegar fogo, mano Só pode, velho Foi isso que começou a pegar fogo a casa, mano Socorro Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau